Antes de tudo, quero dizer que eu agradecer pelo convite para os organizadores o projeto de extensão que você coordena e também expressar a minha alegria por estar aqui com a professora Miriam Ribeiro de Oliveira, que admiro desde a minha chegada ao Brasil. Além das qualidades pessoais, admiro também a grande capacidade que ela ainda hoje tem de impulsionar os estudos de história da arte, sobretudo no campo da arte religiosa, mas não são eles, como poucos estudiosos nesse país, de Minas Gerais ao Pará, às Missões do Sul, conheço todos os lugares onde eu vou no Brasil, sempre encontro alguém que me diz, ah, foi a professora Miriam que me impulsionou a fazer isso, participei de um projeto que a professora Miriam começou. Então, é uma grande satisfação vê-la ainda estar em plena forma e continua nessa sua incansável atividade de impulsionar os estudos. Também gostaria de expressar a minha alegria pela presença do amigo Flávio Gil, com quem nós encontramos frequentemente, ultimamente, e que admiro pelos estudos que ele está conduzindo sob a orientação da professora Miriam. O professor, os colegas Nancy Regina Rebeiro, que não conheço pessoalmente, mas tenho grande satisfação e ouviu que ela vai hoje nos apresentar, a Marcos Tadeu Ribeiro e, sobretudo, a professora Marcia Valéria Teixeira Rosa, que, digamos assim, sempre agradeço muito pela lembrança e pela estima que ela sempre me demonstrou. Espero hoje à noite, hoje à tarde, de, como posso dizer, corresponder às expectativas, porque, digamos, eu quis fazer uma intervenção breve e panorâmica sobre a questão da arte sacra, ou melhor, do patrimônio religioso católico no Brasil. Eu prefiro falar de patrimônio religioso católico no Brasil e sobre a perspectiva da sua preservação e da sua historiografia, trazendo também uma nota, um pouco, como posso dizer, uma nota mais otimista, dizendo que, justamente, é um momento em que, apesar de tudo, eu concordo com a professora Miriam, que no Brasil a historiografia ainda está muito ligada a esquemas que foram criados na década de 40, mas hoje será pela moda, será por outras questões, está tudo mudando, e a historiografia está tendo uma série de mudanças muito rápidas e muito, ao meu ver, promissoras. Então, quero falar um pouquinho disso e vou também um pouco estender do ponto de vista cronológico. Eu quero chegar, na minha datação, até ao século XX, porque acho que, digamos assim, o problema da arte sacra no século XX, da preservação, é urgente, sobretudo para as obras do século XX, que em muitos momentos são de enorme importância e são descaracterizadas por falta, justamente, de consideração. Então, eu queria parabenizá-los pela iniciativa, me parece fundamental, me parece muito oportuna nesse momento. Então, no estudo dos... Todo mundo está me ouvindo? Chega a minha voz? Obrigado. No estudo dos monumentos criados pelo catolicismo, as ciências sociais, os pensamentos estéticos e teológicos estão estretamente interligados. Só integrando a historiografia da arte, da arquitetura, da sociedade, da religião, é possível compreender a obra enquanto documento de uma mentalidade social e suas relações com outros campos da cultura. Por isso, a importância de uma abordagem interdisciplinar, sugerida por seminários, por eventos como este, onde estejam presentes estudiosos destas áreas, teólogos, sacerdotes, artistas e arquitetos, permitindo, através de uma cooperação entre as várias áreas e metodologias das ciências humanas, destacar o significado destes documentos, em vista da sua correta preservação como fonte de consciência coletiva em prol da identidade das comunidades locais e contribuir para inovar a historiografia da área, trazendo à tona os aportes de atores sociais e culturais ainda pouco considerados. A arte sacra pode fazer tudo isso. No diálogo da conversão do gentil, composto em 1556 e 1557, um dos mais importantes escritos dos primeiros tempos da colônia, tratando dos obstáculos que impediam o sucesso do trabalho de evangelização, o jesuíta Manuel da Nóbrega afirmava claramente que este dependia de uma iniciativa que envolvesse os nativos na construção de uma sociedade cristã. A conversão não podia consistir apenas numa adesão formal e puramente exterior aos preceitos e aos ritos da religião. Só por meio do trabalho seria possível afastar os indígenas dos hábitos ancestrais, contrários à ética do cristianismo, para a Nóbrega, e promover uma nova forma de vida social e religiosa. Por isso, o papel das artes e dos ofícios seria de primária importância na ação missionária. O personagem mais importante do diálogo é o Nermão Ferreiro, o Nogueira, e não o Língua, isto é, o tradutor, Gonzalo Álvarez. No Brasil da época colonial, os monumentos da arte e da arquitetura religiosa católica são, em grande parte, documentos de intercâmbios e dos embates entre as culturas indígenas e as concepções europeias, sobretudo portuguesas, introduzidas por obra dos jesuítas e de outras congregações. Estas complexas relações deram vida às primeiras manifestações de um pensamento mestiço, para usar as palavras do historiador Sérgio Gruszynski, que é um ponto de referência importante para a historiografia atual. O estudo dos fenômenos de transculturação se torna, portanto, um elemento-chave para o esclarecimento das dinâmicas da cultura em todos os campos das ciências humanas e para uma abordagem historiográfica que busque renovar a área de história da arte e da arquitetura brasileira, a partir de um ponto de vista local e, ao mesmo tempo, global, distinto da dialética convencional entre recepção de modelos elaborados do centro e sua passiva tradução à periferia. Também, neste caso, podemos repetir as palavras de Aloysio Magalhães a propósito do patrimônio cultural do Brasil. A nossa realidade é riquíssima, mas ainda desconhecida. É essa realidade que precisa ser levantada. É como se o Brasil fosse um espaço imenso, muito rico. É um tapete velho, cruzado, um tapete europeu, cheio de bolor e poeira, tentasse cobrir e abafar esse espaço. É preciso levantar esse tapete, tentar entender o que se passa por baixo. Nos últimos quatro anos, tive a felicidade de ser colaborador de um projeto jovem pesquisador barroco cifrado, Pluralidade Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Território do Estado de São Paulo, financiado pela FAPESP e coordenado pela professora Renata Maria de Almeida Martins, mais uma aluna que começou o seu trabalho com a professora Miriam, que saiu junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A abrangência da sua proposta metodológica, que busca unir a abordagem da arqueologia, da história da arte, da arquitetura, numa perspectiva integrada num contexto latino-americano, permitiu, em muitos casos, uma revisão ou um aprofundamento de dados tradicionalmente aceitos pela historiografia do período colonial. em textos publicados em ocasião de um seminário que promovemos juntos, em novembro de 2019, junto ao Instituto de Estudos Avançados da USP, intitulado Decoração dos Espaços Católicos no Brasil, de Continuidades Erupidas, se fez uma proposta, foram mostrados alguns resultados interessantes desse trabalho de Bento. A professora Martins fez uma proposta de uma mais precisa datação e de uma convincente determinação da procedência de ateliês portugueses na primeira metade do século XVII, dos fragmentos dos mais antigos retábulos entalhados existentes no território paulista, isto é, aqueles do sítio de Santo Antônio, em São Roque, e da fazenda de Votoruna, baseada numa comparação com os retábulos da antiga Igreja do Colégio Jesuítico de Santo Rio de Janeiro, hoje conservados na Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Me permitem um minuto para compartilhar a tela? Estão vendo, as imagens estão aparecendo, então, aqui temos o retábulo que todo mundo conhece do Colégio Jesuítico do Rio, e um detalhe da sua parte superior, do seu remate. E aqui temos o retábulo da Capela da Fazenda de Votoruna, que podemos datar na base de uma comparação estilística entre 1630 e 1640, e certamente de origem portuguesa, embora, digamos assim, outras hipóteses tenham preferido falar de uma procedência, por exemplo, das missões do Paraguai, ou de outros elementos ligados à presença de índios vindos das missões. Mas não temos nenhuma comprovação documentária sobre isso, pelo contrário, a análise estilística mostra bastante claramente uma certa relação com a cultura manegra portuguesa entre 1620 e 1640. São detalhes que queria mostrar muito rapidamente. Não é minha intenção, mas o projeto barroco cifrado, digamos assim, foi interessante também, porque permitiu datar de forma mais convincente também os retábulos perdidos da Igreja do Colégio dos Jesuítas de São Paulo, cujos fragmentos hoje se encontram no Museu Anchieta. São pouquíssimos fragmentos, na verdade. E, por meio de uma apurada análise formal, reforçar hipóteses de uma irradiação e interpretação regional do modelo da talha de estilo nacional, com aportes inequívocos de mão de obra indígena e mestiça. Um outro aspecto também importante, que estava naquela área, naquele âmbito da circulação internacional, da qual falava... Essa é uma imagem do pátio do Colégio, mas não é o que queria mostrar agora para vocês. daquele âmbito da circulação internacional que a professora Miriam estava mencionando, isso é a circulação de modelos orientais. Por exemplo, um outro elemento interessante é justamente a relação que existe com a decoração tanto da Igreja de Embu das Artes, sobretudo o tetto da sacristia, quanto, sobretudo, o tetto da sacristia do seminário de Belém da Cachoeira, na Bahia, atribuída a um jesuita francês, Charles Belleville, que esteve durante dez anos à corte do imperador Kangxi e morreu na Bahia. Portanto, o projeto barroco cifrado está começando a movimentar esse panorama da circulação e também da transculturação, isto é, da necessidade de estudar os elementos locais, de cultura local e de percepção na cultura local. No âmbito dos estudos promovidos pelo projeto, há uma significativa revisão da história social e artística dos assentamentos jesuíticos no território de São Paulo. A Igreja e a Residência de Embu das Artes, por exemplo, a Capela de São Miguel, a Aldeia de Garapicuíba, a Fazenda de Araçariguama, eram centros, na verdade, de produção, onde existiam oficinas que precisam ser, de alguma maneira, resgatadas. A mesma revisão é conduzida por meio da colaboração com a Universidade do Porto e com a Universidade Federal do Espírito Santo sobre o sistema de assentamentos jesuíticos no litoral, Capixaba. Não se trata de arte sacra, é claro, mas reexaminando os vestígios das edificações remanescentes e de outras já desaparecidas com os métodos da arqueologia, através de um esforço às vezes extremamente trabalhoso de acesso às fontes primárias e de distinção crítica dos materiais originários debaixo das inúmeras intervenções que se acumularam ao longo do tempo, será possível alcançar uma reconstrução histórica mais precisa das realidades sociais daquela época, dos aportes indígenas, que certamente não deixará de ter resultados também no campo das investigações especificamente artísticas. Uma das maiores dificuldades para o estudo dos monumentos religiosos do período colonial é conseguir justamente discernir o que ainda permanece de edifícios e obras originais desmembradas e dispersas e evitar de confiar de maneira imprudente no que é visível ainda hoje. Pela velocidade dos fenômenos de destruição e reconstrução característica da urbanização ao longo da história do Brasil, este discernimento crítico deve ser preliminar a qualquer investigação séria, quanto mais antigos sejam o conjunto ou as obras consideradas. Portanto, é fundamental a colaboração com os arqueólogos e com os restauradores, do outro lado. Não se pode pensar em uma pesquisa que não seja uma pesquisa interdisciplinar nesse sentido. A recuperação filológica e crítica dos aspectos originais das obras, advinda de explicações escrupulosas da realidade material, como ensina a todos nós a professora Miriam, antecedente de qualquer operação de restauro, pode conduzir frequentemente ao descobrimento de novas relações com contextos históricos, culturais e geográficos inéditos. Eu gostaria de destacar particularmente esse aspecto porque justamente da colaboração com arqueólogos e restauradores por muitos aspectos, porque até agora justamente está o levantamento que foi feito no patrimônio artístico, a ideia de restauro, frequentemente e também a conservação do patrimônio no campo dos acervos museais. Frequentemente não considera adequadamente a colaboração entre historiador da arte, restaurador e outras competências que são necessárias. Devo dizer que estamos ainda muito no começo desse caminho que precisa ser tomado quanto mais urgentemente. Um exemplo, na Igreja Matriz de, por exemplo, uma das recentes intervenções de restauro realizada por Júlio Moraes tem revelado embaixo das pinturas de tema religioso que vocês veem aqui da Capela Morro. Antes de tudo foram redescobertas essas pinturas que antes estavam ocultadas debaixo de uma camada de branco. São pinturas muito curiosas datadas por volta de 1786, 1888 sob madeira imitando o azulejo que não é uma coisa muito incomum entre a área de São Paulo e de Minas Gerais. Uma coisa interessante é que durante o período de restauro foi descoberto embaixo do nosso porte uma assinatura de um artista até agora conhecido só por documentos Matias Teixeira da Silva é uma data de 1788 que modifica bastante a cronologia do que se pensava em relação a essas pinturas. E, curiosamente, embaixo delas também umas brincadeiras. Não sabemos se feitas pelo próprio Matias Teixeira da Silva que mostram, por exemplo, uma espécie de crônica dos costumes de Tua que é uma cena de caça. Tem até uma onde se vê um tatu. Essas pinturas foram publicadas por um pesquisador do IFAM muito importante que é o Carlos Teixeira Gutiérrez do IFAM de São Paulo. Então, o pintor autodidata, por exemplo, reproduziu aqui por sua diversão cenas de caça e de vida de seus conterrâneos. e até um tatu, um animal típico da fauna local, imitando certas convenções das fábulas pastorais que decoravam a louça esmaltada importada da China ou da Europa nas residências elegantes da antiga vila colonial. É interessante pensar que, nesta mesma época, trabalharia em Itu o padre jesuíno do Monte Carmelo, o primeiro artista brasileiro, a receber um elogio fúnebre, escrito por Diogo Feijó, o futuro regente do império, sendo homenageado pelos seus méritos com a sociedade civil. Podemos afirmar agora que, antes dele, havia na cidade outro artista que representou nos seus desenhos a crônica local da sua época, ainda que escondesse seus irónicos comentários gráficos sob a cobertura das telas de um tema bíblico da Igreja Matriz. Agora, vou pular, eu tinha aqui preparado um pequeno esboço sobre a pintura mural nos espaços religiosos do século XIX, particularmente a Candelária, mas sei que todo mundo aqui é um especialista desse campo, então, eu simplesmente vou reforçar a importância da necessidade desse estudo do século XIX, particularmente da Igreja da Candelária, porque se trata de um dos ciclos mais importantes da América Latina, e não só da América Latina nesse período, eu diria que ele compete diretamente com as decorações europeias da Santa Casa de Loreto, da Imaculada, da Capela da Imaculada do Vaticano, e, portanto, precisa que os estudiosos do Rio de Janeiro comecei a entrar novamente na Candelária para estudá-la, tirando também os bellíssimos exemplos de escultura portuguesa, o cúlpito do Pinto do Couto, as portas do Teixeira Lopes, mas, sobretudo, diria que, como dizer, também existe um retabulo de altar que sempre me deixou muito curioso, que se encontra meio que abbandonado no Museo Nacional de Bellas Artes, que é aquele retabulo do Vitor Meirelles, pintando a Missa na Basilica da Candelária, celebrada pelo primeiro assibispo do Rio de Janeiro, isto é, João Fernando Tiago Esberrã. A pintura desagradou muito as autoridades da República, imagino que todo mundo conheça essa história, e por motivos políticos foi praticamente afastada do espaço litúrgico e colocada hoje no Museo Nacional de Bellas Artes, onde ela precisaria ser estudada pela importância histórica, se não pelo valor artistico que também possui. Mas não vou falar sobre o século XIX e prefiro, digamos assim, nem vou falar, por exemplo, da importância da política de alguns eclesiásticos em relação à conservação, à criação de acervos, ou seja, num momento de acervos de obras de arte católica, num momento em que praticamente a República positivista transformava o colégio dos jesuítas da Bahia, na sede da Faculdade de Medicina, ou de Vitória no Espírito Santo, se torna o edifício do governo estadual. No Rio de Janeiro, o conjunto dos edifícios jesuíticos do Morro do Castelo é derrubado impiedosamente, junto com as residências de milhares de pessoas, e com o próprio Morro, para terminar as obras da Exposição Comemorativa da Independência de 1922, alguns eclesiásticos, faço exemplo do Bispo de São Paulo ou do Adão Duarte Leopoldo e Silva, se encarregam de criar acervos e possivelmente abrir ao público acervos de obras de arte ligadas ao patrimônio católico. Seria um outro tema a ser de alguma maneira aprofundado. Mas também não temos tempo para entrar nisso. Eu queria, mais de um ponto de vista formal, chamar a atenção de vocês sobre um diálogo que existe entre a estética religiosa e a vanguarda modernista. Por exemplo, em artistas formados na Escola do Mosteiro Beneditino Alemão de Boiron, que estão no Brasil, em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, eles trazem esse tipo de estética no Brasil todo, em todos os mosteiros beneditinos do Brasil, com consequências não secundárias até hoje. O misticismo do coletivo monástico teve profundo impacto no movimento modernista francês dos Nabis nas vertentes vienenses do Art Nouveau, isto é, a Wiener Secessão, e particularmente sobre Klimt. Esse que estão vendo aqui é um detalhe da decoração do Mosteiro de São Bento, realizada por um artista alemão, Albert Gressnich, que antes havia trabalhado no Mosteiro de Cassino, de Monte Cassino, na Itália, na decoração do Grande Monastério Beneditino, particularmente na Cripta. Como vocês veem, seria preciso começar a avaliar seriamente o impacto que este tipo de arte sagra, de decoração sagra de espaços católicos, teve no ensino artístico e na gráfica também da sua época, só para dizer algumas coisas. Também, um outro tema importante é a reação que esse tipo de proposta de decoração dos espaços católicos coloca para os artistas brasileiros modernistas, a sua reação a esse tipo de questões. Portanto, a necessidade de se perguntar, como posso dizer, o surgimento de uma reflexão importante sobre a arte para espaços sagros ligados à poética modernista. Eu faço só um nome aqui, que é o nome do Antônio Paim. É só um artista de São Paulo, que é muito importante, ao meu ver, e uma, como dizer, é um único exemplo que é a igreja de Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. então, há uma, como dizer, a resposta desses artistas foi se voltar para a religiosidade popular, em busca de uma linguagem autenticamente nacional. Há uma poética comum entre esses projetos de Paim para a decoração da igreja de Nossa Senhora do Brasil em São Paulo, a decoração da capela de São Lázaro de Embu, obra de Cassi Omboi, a pintura da mesma época de Anitta Malfatti, por exemplo, que vão todos no sentido de redescobrir a religiosidade popular a raiz de um catolicismo mestizo, caipira, para usar um termo que tem grande significado na área de São Paulo. E, portanto, também coloca, por exemplo, a necessidade de quebrar o eurocentrismo da iconografia católica tradicional. Aqui vemos um estudo do Antônio Paim por um grande mural que se encontra no ábside da igreja de Nossa Senhora do Brasil, onde ele, justamente, usa abertamente a imagem da Nossa Senhora Mestiça. A proposta de Paim para Nossa Senhora do Brasil se revelou incompatível com as expectativas dos patrocinadores da Alta Sociedade Paulistana e também do Clero. Para esses grupos, a construção de uma linhagem histórica passava pela citação erudida da arquitetura barroca neocolonial inspirada nas igrejas de Minas Gerais, como aconteceu em numerosos casos na América Latina, na Argentina, sobretudo nas regiões de Córdoba e Buenos Aires, no Peru, nos Estados Unidos, nos territórios que haviam pertencido ao Império Espanhol, da Califórnia ao Texas, ao Novo Mestre. A imagem da arquitetura religiosa do barroco colonial não significava para eles um resgate da religiosidade mestiça, falando das elites daqueles territórios, mas sim uma ligação com os descendentes criollos das elites europeias colonizadoras. Significativamente, o visitante que entra hoje na Igreja de Nossa Senhora do Brasil no forno do teto do edifício às reproduções das obras-primas de Michelangelo e de Rafael no Vaticano e de outros conhecidos mestres da pintura europeia, incluídos nos cánones da história da arte religiosa universal. Há mais um tema, finalmente, que eu queria tocar com vocês, um pouco como uma provocação para abrirmos o discurso sobre arte sagra contemporânea. Isto é, a fratura que significa, este aqui é só, um detalhe da estatua do São Lázaro do Cassiomboi na cidade de Itu. A fratura que significa para a arte religiosa o Conselho Vaticano II, isto é, a relação que o Conselho Vaticano II busca estabelecer com os artistas, inclusive com artistas laicos, ou abertamente não ligados a igrejas ou abertamente críticos em relação à moral católica. E como isso se reflete no Brasil? Esta aqui é uma imagem da Capela da Nona de Brodowski, obra de Cândido Portinari, justamente, que é uma capela privada dentro da casa do artista. Então, Portinari, eu quero mostrar três exemplos, só para concluir, que são que têm algo em comum. As três obras estão no mesmo território do Estado de São Paulo, Brodó, Patatais, um território particularmente fértil desse ponto de vista. Então, na década de 50, a Igreja Católica experimentava o diálogo com o universo da arte moderna, decorações de novos e importantes espaços religiosos que eram encomendadas artistas declaradamente ateus na França como na Itália, Henri Matisse e Jean Cocteau, assumidamente homossexual, criaram capelas para as orações da comunidade de pescadores de pescadores à beira do Mediterrâneo. O primeiro, a Chapelle do Roserra de Vance e o segundo, a Capela de Saint-Pierre de Pescher à Villefranche sur Nero. Ambos fizeram escritas poéticas não distantes daquelas dos artistas brasileiros em busca de uma linguagem popular. O escultor italiano Giacomo Manzou realizou a última porta da Basílica de São Pedro num diálogo emocionante com o próprio Papa João XXIII, quase percorrendo as etapas de uma pessoa via sacra ou de um caminho para uma dolente, dolorosa religiosidade laica que redimisse o homem do tremendo pecado da guerra. Contudo, na América Latina, a temática da decoração dos espaços católicos ultrapassou a simples questão da relação entre o artista como intelectual moderno e o pensamento religioso. A arte crista manifestou abertamente o caráter inovador e libertador do catolicismo popular através da experiência dos murais promovidos pelas comunidades eclesiais de base nas décadas de 1960 e 70 e o caso das obras de Mino Cerezo Barredo caracterizadas pela participação ativa do povo na elaboração da temática e da iconografia inspiradas pelas tesis da teologia da libertação. Estou falando de obras espalhadas no Peru, na Colômbia, no Nicaragua, mas, sobretudo, nas periferias urbanas e rurais do Brasil. o Cerezo Barredo é o autor da decoração mural da Capela dos Mártires, do Santuário dos Mártires de São Félix do Araguaia, que podem ver aqui. Essa foto foi tirada, inclusive, no momento da comemoração da morte do Bispo Pedro Casaldáliga, que foi o mentor e o promotor desse tipo de arte na prelação de São Félix de Araguaia. E, como dizer, esse tipo de arte teve um peso internazional que talvez precisa ser de alguma maneira reavaliado, redescoberto. Penso, sonar grafica que até hoje se vê, giustamente, teve uma influência até na própria grafica catorca e não catorca europeia, diria. Finalmente, quero só terminar citando o nome do Claudio Pastro, porque, digamos, é impossível terminar ou pensar um panorama da arte contemporânea sacra catorca no Brasil sem citar o nome desse artista. aqui estamos no interior do pátio do colégio, naturalmente famoso, sobretudo, pela decoração do interior da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, justamente no momento em que esta decoração está para ser alterada pela intervenção também de um novo artista que é o Marco Rupnik, não brasileiro, um artista croata, que é um especialista internacional de decoração e mosaico. Isso também faz pensar em como isso funciona, em como o mercado da arte, inclusive sacra, internacional e global, funciona. A última imagem que eu deixo ali sopra a reflexão é o interior da Igreja do Espírito Santo do Serrado de Uberlândia em Minas Gerais, obra de Lina Bobardi, num momento em que ela se ocupava da arte das tecelãs, do tecido, da arte popular do tecido na área do Triângulo Mineiro e chega a fazer essa igreja que é fruto de um mutirão. É uma igreja franciscana fruta de um mutirão, justamente, promovido pelos frades e com a ajuda de toda a comunidade. Ela constrói esse grande edifício circular. Vou encerrar aqui porque não temos mais tempo, na verdade, é muito mais. Eu sou que depois podemos conversar. Professor, pois é, desculpa ter que cortar, ter que interromper a sua apresentação. Eu sempre faço isso, eu sempre trago mais material do que eu posso mostrar porque depois posso continuar a conversa. Não se preocupe. Sim. Obrigada. Muito obrigada e mais uma palestra uma palestra que mostra essa abertura, a necessidade dessa interdisciplinaridade, esse incentivo, as suas propostas, de que se estude, que se aprofundem os estudos, que se tire realmente do tapete questões que foram esquecidas ou deixadas e precisa um estudo mais acurado, mais determinado. muito obrigada por essa provocação para todos nós. tchau! Tchau! Amém.